E a gente tem hoje um portfólio relevante de projetos, não tô falando de projetos acadêmicos, tá gente? A gente faz projetos acadêmicos também, mas nós fazendo os projetos assim, olha, tá lá, em tal endereço você vai ver funcionando, tá? Então não tô falando daquela coisa que fica só no laboratório, que vai parar somente no paper, mas eu tô falando de soluções que realmente já chegaram na vida das pessoas e que foram desenvolvidas dentro de uma universidade em parceria com empresas aí da iniciativa privada. E aí saiu uma solução muito original, que é um golaço da ciência brasileira, vencedora do prêmio Johnson & Johnson de inovação ano passado, uma competição latino-americana, gente. Então assim, não tô falando de Brasil, tá? E a solução ela faz o seguinte, você espeta ela lá na operadora de saúde e aí você consegue saber entre 6 a 12 meses de antecedência quais pacientes crônicos eles vão ter uma fase aguda. Eu tô falando aqui 6 meses, você tem noção do que é você chegar pra uma pessoa e dizer, ó, daqui 6 meses você vai ter um infarto. É algo, não tem produto no mercado que ofereça algo desse impacto, tá? E eu, gente, em 90 do ano passado eu tava dando uma palestra sobre esse projeto em particular, né? Que é a tese do Rafael Teixeira, recém-defendida. Eu tava dando uma palestra sobre esse projeto, um evento de saúde. E na hora das perguntas, né, uma pessoa, uma jovem de uns 30 e poucos anos, eu acho, pegou o microfone assim, professor, é que a minha mãe recebeu um comunicado do operador e tal, pra ela procurar um médico, pra uma revisão e tal. E eu falei assim, tô sabendo desses comunicados aí. Então, aí ela foi no médico, professor, e tava com 99% da artéria obstruída. E aí o médico virou pra ela assim, olha, se você esperasse mais um pouquinho, você ia ter um infarto. Entende? E aí quando você tem um infarto, gente, se a pessoa não morrer, ela pode ter uma série de complicações mesmo ela não morrendo, né? Ela vai fazer a anjo, vai desobstruir, mas ela pode sair com insuficiência cardíaca. Pode dar falência renal, uma série de outras complicações. E sabe qual que é a diferença aqui? Que ao invés de você esperar dar a parada cardíaca, né? Você sabe, a priori, isso. Que foi o caso da mãe dessa jovem. E aí você faz o procedimento de forma eletiva, sem ser na emergência. Você reduz custos e você aprimora a qualidade de vida daquele paciente. Então é disso que nós estamos falando. Não foi à toa que a gente ganhou esse prêmio, né? Inclusive em dólar, em dinheiro, né? É como um dos projetos científicos de maior impacto na sociedade, né? Porque o conceito é muito forte, né? E como eu disse, traz ganho real para as pessoas, para as organizações e para a ciência, né? Mas isso efetivamente já está no mercado, professor? Já está no mercado. Já está no mercado. Monitora mais de 3 milhões de pessoas hoje no Brasil. E aí, depois de algum tempo, a gente viabilizou. Hoje funciona. Você pega lá, submete uma redação. O Enem, para quem não sabe, ele avalia cinco competências. Três delas muito subjetivas, como por exemplo, o uso da norma conta da língua, intervenção ao tema. Isso é muito subjetivo e subjetividade para a máquina é um negócio super complicado, gente, tá? Mesmo para as técnicas mais sofisticadas de inteligência artificial, né? Mas a gente conseguiu viabilizar, tá? Isso é uma dissertação de mestrado, olha só, né? Dissertação de mestrado, gente, que também virou produto, ok? E aí, quem já passou pelos colégios, pelos cursinhos, pelos vestibulares, sabe que um dos grandes problemas da correção de redação é a falta de uniformização dos critérios. Vai um corretor ali e te dá 800 pontos, vai um outro ali e te dá 850. E quem está certo? Os dois. Por causa de algum desses aspectos subjetivos. Aí a máquina, olha, no mínimo, ela iguala, né? Ela tira a subjetividade. E a gente tem números que mostram que hoje, na verdade, a gente não consegue saber se a divergência da máquina, da nossa solução de inteligência artificial, ela é um erro ou se é a própria divergência entre os corretores. Porque comparado ao corretor humano, ela dá uma divergência aí, dependendo do tema, entre 50 a 80 pontos. Só que 80 pontos é a divergência média entre os corretores humanos. Então, se um dá 800, o outro dá 880, a máquina dá 840. Quem está certo? Não dá para saber. Entendeu? Não dá para saber. Obrigado.